Recebeu Valencia. Combate do Juscelino, o Corinthians recuperou bola já no campo de ataque. Dominou Elias, Juscelino autor do gol, olhou para a área, ameaçou o chute, deu dois dribles, três dribles. Uma acabadinha linda e o impedimento do Elias foi marcado. Já fez um partidaço no jogo passado, fez um golaço e repete o bom desempenho agora já nesse início do segundo tempo. E é jogador novo, 22 anos de idade tem o Juscelino.